Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Quero que em todas você esteja aqui Sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais te ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais te ficar Meu parceiro Gabriel Brito do Paredão da Corrupção Além do Goiço do Paisson Edson Multimarcas Averro do Amor Meu parceiro Alfa e de Contra o Céu Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Quero que em todas você esteja aqui Sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais te ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais te ficar Vem me amar, vem me amar Que tá mandando esse olhinho por quê? Vem que até compromisso Meu status tá valendo o quê? Quer pôr no meu amor nem risco E já teve a sua chance, não aproveitou Ensinou, não virou nosso amor Agora tá pensando que é só você ver que aqui eu vou Se quer ver eu trair meu bem, dar a nina e vem Igual ela só uma, igual você tem Se quer ver eu trair meu bem, dar a nina e vem Se quer ver eu trair meu bem, dar a nina e vem Igual ela só uma, igual você tem Se quer ver eu trair meu bem, dar a nina e vem Igual ela só uma, igual você tem E tá mandando esse amigo É que eu tenho com fome, isso é meu E tá bom, tá valendo o quê? Que é bom, não tem o amor em risco Já teve a sua chance, não aproveitou Se ou não virou o seu amor Só está pensando que é só que me quer meu rosto Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem, igual ela é só uma igual você Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem, igual ela é só uma igual você Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem, igual ela é só uma igual você Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Qual era só, mãe, pra você ter que ser Arreidão de remédio, meu parceiro Arreidão de remédio, meu parceiro Arreidão, meu pai, o paredão Arreidão, meu pai, o paredão Ai, o brilho de divulgação Vamos juntos Céculo da pisadinha, pai Céculo da pisadinha, pai Parceiro Gabriel Brito do paredão, chão E o som do paredão Arlan do paredão, Murilão Parceiro Jô, Deus do paredão, qual está? Olha que eu sou, o vaqueiro E vai que já dá profissão Os equipamentos pra botar nos garanhão No fim de semana ele sabe como é Mas a minha meta é não deixar o gol em pé Olha que eu sou, o vaqueiro Preste muita atenção E botar furando pra ganhar o primeiro Comigo quase tudo O que será se raro comigo não tem negócio É racha, é racha, é racha, é racha O meus cavalos é boeiro O meus cavalos é vaqueiro E todo fim de semana eu ganho dinheiro Quando eu vou pra vaquejada Não tenho escura Não levo seco Botem e treino uma sacola de limão Quando eu tô medido Eu sou avusado Quando eu desço o do forró Eu já vou enriado No fim de semana não tem um Bacou passando Eu só derrubo O poner a barriga Imuleto caminho Quando eu tô medido Eu sou avusado Quando eu desço o do forró Eu já vou enriado No fim de semana não tem um Bacou passando Eu só derrubo O meuected Imuleto cannon Olha que eu sou o vaqueiro e vaiquejado é profissão Os equipamentos pra lutar nos garanhão O fim de semana ele sabe como é Mas a minha meta é não deixar o coitado Sou o vaqueiro e prejuízo muita atenção Olha que o bumbum tá furando Pra ganhar o primeiro comigo olha um puta E será se rala com licu não tem negócio Meus cavalos é boieiro, meus cavalos é mocheiro E todo fim de semana eu ganho dinheiro Quando eu vou pra vaquejada eu não tenho pescura Não é frisinho, tudo é tudo e ganho uma sacola de limão Quando eu bebo eu sou amusado Quando eu desço pro forró eu já vou engreado No fim de semana eu não tenho preocupação Só que eu vou pro boi da vaque e mulher no caminhão A perna do paredão A perna do paredão da paredão da paredão A perna do paredão da cor do sangue A perna do paredão da bichinha pra quicar o paredão Preste atenção na vinhando que eu vou dizer Preste atenção na vinhando que eu vou falar Quica, 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 quica com a mão do paredão Quica, 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 quica com a mão do paredão Quica, 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 quica com a mão do paredão Quica, 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 quica com a mão do paredão Passando o açocador Velha pesadinha E estourou meu DJ Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Vim dar a justinha pra brincar nos abertão No fim de semana, vou ligar meu paredão Vim dar a justinha pra quicar nos abertão Preste atenção novinha, nunca eu vou dizer Preste atenção novinha, nunca eu vou falar Quica, 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 vai como um bolochão Quica, quica, quica com a mão do rabetando Quica, 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 vai como bonichão Quica, quica, quica com a mão do paletando Quica, 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 vai como bonichão Quica, quica, quica com a mão do rabetando Quica, 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 vai como bonichão Você ganhou o meu DJ Isso é toda pisadinha, pai Col充補, parceiro de castelo Foi toda da região Abra abrindo o paredão da condição Parceiro Wesley do gol Spikeson Chame o seu paredão Do pão no paredão Chegando fizeram tudo aqui Certando a pisadinha pá Parceiro Wesley do gol Spikeson Chegando o pai de docinho Lola paredão Isso é hora de o seu João Fichar o bar da esquina O que me resta agora é da virosa Com um pouco de gasolina Na verdade é meus problemas Tendo é te esquecer Me afogar dentro do copo de uísque As mágoas Eu sou a causa, vou vir atender Tira gosto do seu beijo, eu tô comendo mágoa Atende aí amor Fala alguma coisa Antes que eu te perdi Tô vendo o seu amor Só pro vazio amor Também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Música Olha aqui o seu João Tô vendo o seu amor Tô morrendo de saudade de você Música Tô morrendo de saudade de você Música Tô morrendo de saudade de você Música Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade Escutando esse som Tô morrendo de saudade de você A galera fica louco Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você A galera bebe e dança Escutando esse som Tô morrendo de saudade de você Música Tô morrendo de saudade de você Música Tô morrendo de saudade de você Música Música Essa novinha quando chega A galera ainda quer Pena grossa Rabetão Lindo igual a mulher do chefe Abra a roda que é na dança Isso aqui vinha gostosa Espera nessa conta que novinha é cabulosa Ih prepara aí Desce, 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 desce Dê licença que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Novinha é cabulosa Desce, 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 desce Dê licença que gostosa Vem quebrar pro seu malvado Alvinha é cabulosa e desce, desce, desce Dentro do cheque e gostosa Vem quebrar pro seu malvado Alvinha é cabulosa e desce, desce, desce Dentro do cheque e gostosa Vem quebrar pro seu malvado Alvinha é cabulosa Meu parceiro, rato, socatou Com fé da pisadinha, estourou Parredão do feijão, maravilhoso Caveira, paredão Essa novinha é quando chega A galera indo quebra A nossa rabidão, tipo a mulher do chefe Abra a roda que ela dança Eita que me dá gotosa Espera nessa onda que novinha é cabulosa E prepara aí E desce, desce, desce Dentro do cheque e gostosa Vem quebrar pro seu malvado Alvinha é cabulosa e desce, desce, desce Dentro do cheque e gostosa Vem quebrar pro seu malvado Alvinha é cabulosa e desce, desce, desce Dentro do cheque e gostosa Vem quebrar pro seu malvado Alvinha é cabulosa e desce, desce, desce Tempo ser gigantosa, vem quebrar pro seu alvar Alfinha cabulou Ribotopopou Secou na amizadinha, pá, pá Paredão do amor Tá no bocado, Paredão JM38 Impaixonante Nossa, os fritos Me secou na amizadinha, pá Meu parceiro cabe ao brilho, Paredão, né, cruzão Nenê do Paredão, a quebração Delipto, Paredão Meu parceiro, Maxson, aqui, Maduro Adindo o Paredão, tu gente é Alô, vou disparar o Paredão Alô, traque-se, é Saber do amor Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mais o meu desejo E também bato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra se morrer em Serraí A melhor coisa do mundo eu garanto E é dessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra se morrer em Serraí A melhor coisa do mundo eu garanto E é dessa porra beijando Chega do piseiro do dia Eu tô na pisadinha, pá Meu parceiro Lucas Desair Meu parceiro Inésio São Pereira Fazendo Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mais o meu desejo E também bato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra se morrer em Serraí A melhor coisa do mundo eu garanto E é dessa porra beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra se morrer em Serraí A melhor coisa do mundo eu garanto E é dessa porra beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra se morrer em Serraí A melhor coisa do mundo eu garanto E é dessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Paredão no curso E é a melhor coisa do mundo eu garanto E é dessa porra beijando Solta meu DJ E setor na pisadinha Pá Usa o Marcelão que estrela E o parceiro Pouco esvade Paredão O parceiro O parceiro O parceiro O parceiro Tem que respeitar o homem Ficar pra abrir Paredão na condição Estou fazendo coisa Pai, sou Cê tô na pisadinha Pá Pô Viciado e putaria Ela quer namorar comigo Calma bebê Eu não quero compromisso Depois que perdeu o caba Sabe o que ela tá dizendo Se eu engravidar A culpa é sua Não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Sou de poder Que o que eu comeu na sua Se eu engravidar A culpa é sua Não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Foi o tosar aqui Que o meu é sua E tomo, 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 tomo Tomo na pepeca Tomo, 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 tomo E tomo, 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 tomo Tomo na pepeca Tomo, 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 tomo E foi o tom da pesadinha Que comeu a sua Chega Foi o tom da pesadinha Foi o tom da pesadinha Que comeu a sua Chega Foi o tom da pesadinha Paredão do feijão Caveira, paredão Para o parceiro do Lyon Torosa Cabral, brilho, paredão da cursa Wesley, gol, espaição Viciado de putaria Ela quer namorar comigo Calma, bebê Que eu não quero compromisso Depois que perdeu Calma, só de um dia Ela tá dizendo E se eu engravidar A culpa é sua Não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra suas amigas Foi bonequinho Que comeu a sua Chega E tomo, 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 tomo Tomo na pepeca Tomo, 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 tomo Tomo, tomo, tomo Tomo, 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 tomo Tomo na pepeca Tomo, 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 tomo E foi o tom da pesadinha E foi o tom da pesadinha Que comeu a sua Chega Foi o tom da pesadinha Meu parceiro Adi do paredão E do gemelo Magoção, equipador O parceiro Alã do paredão De Morilão Perro do paredão Bocão do paredão Dene do paredão Alô, PR, downloads Grava aí